Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo, e eu já tô aqui na frente do espelho pra mostrar o meu look do dia. É que agora eu vou fazer compra com a minha mãe, chegou já o dia de fazer compra, e claro que eu vou levar vocês comigo, porque eu sei que vocês gostam muito de vídeo assim, né? E eu vou mostrar pra vocês o meu look, ó, meu vestidinho que eu vou. Olha que bonitinho que ele é, gente, bem alegre, bem gostosinho de usar, e eu também vou usar o meu tênis novo. Lembra quando eu fui pra Curitiba e eu passei lá na Decathlon e comprei ele? Eu vou usar hoje ele, pensa que tênis gostoso e confortável. E esse vestidinho bonitinho, gente, é da Thaís Rodrigues. Vocês conhecem a loja da Thaís Rodrigues? Gente, eu amo muito as roupas dela, eu me identifico demais com os looks dela. Eu tenho vários vestidos que eu já comprei dela, sabe? Olha, de muito tempo. É, e eu tenho que mostrar pra vocês aqui. É, então, sempre que eu posso, eu vou lá e compro um vestido da Thaís Rodrigues. Esse daqui, gente, acho que já faz mais de três anos que eu tenho ele, e olha como ele é bonitinho, bem alegrinho. E daí, por cima, eu vou colocar uma jaquetinha jeans, porque tá bem frio lá fora. Eu vou colocar a jaquetinha jeans por cima e vou mostrar pra vocês como vai ficar. Ó, gente, coloquei a jaquetinha jeans. Olha que bonitinha que ela é. Ela também é da Thaís Rodrigues. E já faz dois anos, acho que eu comprei ela. Gente, as roupas que eu compro da Thaís Rodrigues, sempre é a maioria quando entra na liquidação. Tipo, essas duas mesmo, foi quando entrou na liquidação. E olha que bonitinho que ficou, gente. Ficou bem quentinho. Eu também tô de... é com uma meia fina, tá? Uma meia fina dá enganada, né? Esquenta um pouquinho. Então, é assim que eu vou, tá bom? Então, vamos lá? Eu e a mãe já estamos aqui no carro. Oi! Oi! Então, vamos lá. Agora eu vou virar o celular pra vocês ir vendo à vista como tá bonito o dia aqui hoje. Um salveio e a gente. Um salveio e a gente. Quem sabe né, eu começo pegando a parte de arroz, feijão, açúcar, vamos ver, farinha de trigo, vou pegar, eu gosto dessa marca aqui, Venturelli, agora eu vou pegar arroz, açúcar eu não vou pegar, se não preciso, vamos ver qual arroz que eu vou pegar, o que eu vou pegar vai ser esse aqui, o Piscine, e ele tá R$13,99. Gente, feijão eu não vou pegar, porque eu tenho lá em casa, que eu ganhei da minha tia, que ela plantou feijão, ela me deu, então feijão não preciso, pegar óleo, o óleo desse da Coca-Mar tá R$3,55, então eu vou levar esse mesmo, acho que eu vou levar uns três desse daqui, vou pegar uma esponjinha pra lavar louca né, aqui eu não preciso nada, bombril não preciso pegar, hoje eu vou pegar um saquinho desse daqui ó, de guardar carne, apesar que eu nem sou muito de guardar carne, mas é bom ter né, o meu acabou, ó, esse aqui com seis unidades, dois quilos, tá R$3,09, então eu vou levar esse, também vou pegar um papel toalha, vou ver aqui qual que eu vou pegar, esse aqui mesmo tá R$3,23 e vem sem unidades, vou pegar agora um paninho de chão, que eu tô precisando, pra passar pano, ó, R$3,90, eu acho tão gostosinho eles, vou pegar a leite condensado, tá R$3,29, acho que eu vou pegar uns R$3,00, porque lá em casa acho que tem dois ainda, acho que três já dá, e também vou pegar creme de leite, quanto que tá o creme de leite mãe? Creme de leite tá, não tá o preço aqui né? Vamos ver se tá lá no outro lado, o quilo e meio tá R$16,99, agora eu vou pegar um sabão, eu gosto desse aqui, da IP, tá R$5,99, e o amaciante, hoje eu vou levar esse daqui ó, uma prima minha falou pra mim usar ele, ela falou que é bem gostoso, então eu vou experimentar, eu cheirei aqui, é bem gostosinho mesmo, e tá R$7,85, gente, eu cheirei esse daqui ó, do girando sol de coco e baunilha, pensa que cheirinho mais gostoso, olha, ele é de um litro e tá R$12,19, só que eu tô com medo de levar e não ficar o cheirinho na roupa, mas é muito gostoso, se alguém usou aí, me fala gente, que daí da próxima eu compro, se for bom né? Cheirinho pra colocar na água, pra passar pano no chão, eu não preciso, agora, é, vou pegar um desse daqui, vejo a desengordurante, tá R$8,69, subiu R$1,00, mas não dá pra ficar sem né, ele é muito bom, então eu vou levar esse daqui, agora eu vou escolher um outro mais baratinho pra mim, é, limpar o fogão, limpar a mesa, vamos ver qual que eu vou pegar, vou pegar esse aqui da Limpol, que é da Bombril, e tá R$2,89, e detergente, eu vou pegar esse daqui, gente, da Limpol, que tá mais em conta, ó, R$1,65, e ele é bem bom, eu vou pegar R$5 desse daqui, e pra jogar no banheiro, pra dar cheirinho, eu vou levar esse aqui, ó, a mãe falou que é bem gostoso esse branquinho, ó, ele também é da Bombril, e tá R$2,99, eu vou levar um só, já vai dar, vou levar agora um molho de tomate, vou levar esse aqui da Pomarola, que tá R$2,26, eu vou levar o tradicional, eu queria um outro, gente, que é caseirinho, só que não tem, então vai esse mesmo, macarrão eu não preciso, porque eu já tenho, vou levar o milho, tá R$1,99, eu já falei pra vocês, que eu gosto muito desse daqui da Fujini, é um miojinho, apesar que já tem um pouco lá em casa, mas hoje eu vou pegar esse aqui da Mônica, vou levar um de galinha, e um de carne, e ele tá R$1,48, vou pegar agora uma maionese, que tá R$4,89, também vou pegar um ketchup, gente, eu gosto dessa marca aqui, ó, acho que é da ajuda que fala, é bem gostosinho esse ketchup, bem baratinho, ó, R$4,25, mostarda já tem, não vou levar, vou pegar esse daqui, que é R$2,20, com duas unidades, e ele é bem bom, é, parte de papel higiênico eu não preciso, que já tem, vou pegar sabonete, gente, mas eu vou pegar dois só, porque eu tenho uma caixa lá da Natura, que eu ganhei da minha tia, então, vou levar só dois, que eu vou pegar esse daqui, ó, toque de bonilho. Ah, sabidante, gente, é, eu vou levar esse daqui, que tá R$1,99, vou levar duas. Shampoo, vocês sabem, que eu nunca pego aqui, né, eu deixo pra comprar lá na farmácia, que eu nem sei que é bem mais em ponta, café é esse daqui, da Melita, tradicional, tá R$9,95, filtro de papel, eu também levo da Melita, tá R$3,39, vou pegar um tod, o Léo gosta de tod e a Rafaela gosta de nescau, mas nescau, é, já tem lá em casa, e o tod de 400 gramas tá R$5,49. Vou levar uns sucrilhos também, tá R$7,29, esse aqui do nescau, eu queria do grandão, só que não tem, é que do grandão sai bem mais em conta, né, gente, mas é, vou levar esse daqui mesmo. Gente, agora eu tô aqui na parte das bolachas, vou levar um clube social, faz tempo que eu não compro, tá bem baratinho, ó, R$2,99, é, vou pegar uma bolachinha traquinas, porque o Léo e a Rafa gostam bastante, então eu vou pegar, deixa eu ver, eu vou pegar três, vou levar quatro bolachinhas traquinas, não sei se eu falei o preço pra vocês, mas é R$1,89. Gente, eu também vou levar uma bolachinha dessa daqui, ó, ela já vem recheadinha, ó, de requeijão, acho que deve ser bem mesmosinho, né, tá R$3,19. É, também vou pegar uma bolachinha dessa daqui, bolacha marinha, é bem gostosinho fazer uma sopinha de leite, né, café com leite, coloca umas bolachinhas, é uma delícia. E tá R$3,69. Tá um Oreo pras crianças, tá R$4,99. Vou levar uma bolachinha toddy pra eles, um cookie, né, tá R$4,89. Gente, eu também vou levar um cookie desse daqui, ó, da marca Renata, eu nunca tinha visto, mas que deve ser lançamento, né, e tá R$2,99. Agora eu vou pegar o creme de leite, porque tem o preço, tá R$2,19, e eu vou pegar quatro caixinhas. Vou levar uma Nutella dessa vez, tá R$29,98. Salgadinho, eu acho bem gostoso. Esse daqui, tô com vontade de comer. Vou levar esse daqui, é, e o preço dele é R$2,99. Vou levar dois, porque todo mundo gosta, vem cá. Vou levar um leite fermentado, ó, tá R$4,40, do Danoninho, e vem seis. Ó, gente, tô pegando iogurte natural pra fazer bolo, né, já tem receitinha aqui no canal, bolo de iogurte natural. Tá R$1,59. Legal, mas não é da marca Danoninho, não. Eu gosto de levar desse daqui, ó, da Batavinho, que é bem gostoso e é mais em conta, R$5,26. Então, R$5,29. Vou levar duas bandejas. Vou levar uma bandeja de iogurte da Primeza, tá na promoção, tá R$2,99. E eu vou levar só de morango, porque o Léo gosta mais de morango. Vou levar o requeijão. Eu vou levar desse aqui, da Primeza, mãe. Vou levar da Primeza, acho gostosinho, R$4,89. Manteiga hoje eu não vou levar, porque já tem lá em casa. Vou levar uma margarina, porque eu gosto pra, quando vai untar as formas pra fazer bolo, né, então eu gosto mais da palha, eu acho o gostinho dela mais gostoso. E tá R$4,99. Vou pegar uma pipoca, tá R$1,93. Vou pegar um pacotinho de batata palha, que tá R$3,99. E é bem gostosinha essa marca, é bem trocantinha. Óleo de oliva não preciso. Esse daqui também não precisa de vinagre. Eu também vou levar uma tapioca, faz tanto tempo que eu não compro. E deu vontade de comer uma tapioquinha, né? Ó, de 1 quilo tá R$6,99. Só não sei se é boa dessa marca, né? Mas é o que tem. Aí tem daquela ali das aéreas, só que é de 500 gramas só, e tá R$4,55. Então eu vou levar essa aqui mesmo. Gente, eu também vou levar 3, tarde e meia, pro Léo, que tá R$9,90. Bem barato. E bem boa, bem quentinha, grossa. Gente, eu também peguei um prato desse daqui, porque eu tinha 6, daí eu quebrei um, e daí eu vou levar pra repor. E tá R$5,58. Gente, eu já tô aqui na fila do caixa, que eu vou passar. E ó, meu carrinho não deu muito cheio, não. Agora eu tô aqui na distribuidora, porque eu vim comprar um corante vermelho, porque eu vou fazer receitinha lá no canal. Eu vou fazer maçã do amor, que faz dias que as crianças estão me pedindo. Aí eu vou fazer. Gente, já cheguei em casa, já organizei as compras aqui em cima da mesa, agora é pra vocês verem certinho, que eu comprei tanto. Ó, gente. Então, aqui tem tapioca, pipoca, miojo, arroz, creme de leite, leite condensado, Nutella, sucrilhos, margarina, iogurte, né, da noninho. aqui tá as bolachinhas, aqui o salgadinho, óleo, sabão em pó, aqui tá os produtos de limpeza, ó, ali o sal, né, molho de tomate, e é como eu falei pra vocês, algumas coisinhas eu não precisei pegar, porque já tinha aqui em casa. E em tudo isso, gente, eu gastei 306 reais e 14 centavos. Só que, gente, como eu sempre falo pra vocês, aqui não tem ainda a carne que eu compro pro mês, porque daí eu compro no outro mercado, né, e eu também não comprei a caixa de leite, porque a caixa de leite também é em outro mercado. Então, gente, eu devo gastar em média por mês, acho que uns 600, 700 reais. Eu acredito que não passa disso. Eu acho que fica bem em conta a minha compra do mês. Ah, gente, e também já tava esquecendo, né? Ó, comprei o corante, como eu falei pra vocês, eu vou fazer receitinha aqui no canal, vou fazer maçã do amor, aí também aproveitei e comprei umas gominhas pras crianças, pras crianças não, né? Pra mim também, que eu acho bem gostosinho. Então, é isso aí, gente. Compra do mês. Gente, então esse foi o vídeo da compra do mês. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Big beijo pra todos vocês, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau! Tchau!